Senhoras e senhores, bom dia. Estamos iniciando em sessão virtual, pública e solene, a cerimônia de colação de grau extemporânea da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Destacamos a presença das autoridades universitárias e os convidamos para as assinaturas eletrônicas. Conselheiro do Conselho Universitário, no exercício da reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Silvio Luiz Rutz da Silva. Pró-reitor de graduação, professor Carlos Williams Jacques Moraes. Diretor adjunto do setor de ciências biológicas e da saúde, professor Júlio César Miné. Coordenador do curso de odontologia, professor Bruno Orellana. E secretária a DOC, professora Marcela Teixeira Godói. Iniciando este ato, convidamos o conselheiro do Conselho Universitário, professor Silvio Luiz Rutz da Silva, para realizar a abertura oficial desta cerimônia. Universidade Estadual de Ponta Grossa. Declaro aberta a cerimônia de colação de grau da Universidade Estadual de Ponta Grossa em sucessão virtual, pública e solene. Como primeiro ato desta cerimônia de colação de grau, será tomado o termo de fidelidade aos deveres profissionais, através da realização do juramento oficial dos cursos. Convidamos a graduanda Aline Coelho de Andrade Souza, para que, de maneira remota e com o braço direito estendido à frente, preste o termo de fidelidade aos deveres profissionais. Juro solenemente, consciente da responsabilidade no exercício de minha profissão, consagrar o melhor do meu espírito e o máximo de minhas energias ao desenvolvimento da humanidade, para promover o bem-estar e a evolução da sociedade, a preservação da natureza, o progresso e a grandeza da pátria. Mantenho elevados os ideais de minha profissão, obedecendo aos preceitos da ética, da legalidade e da moral. Assim, eu juro. Assim, eu juro. No segundo ato, daremos continuidade à imposição de grau em tempo real, com os graduandos de forma remota. Os graduandos receberão a imposição de grau e assinarão eletronicamente os documentos necessários. Do curso de bacharelado em odontologia, Aline Coelho de Andrade Souza. Na qualidade de conselheiro do Conselho Universitário, no exercício da reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa, usando das atribuições que me são conferidas pelas leis da República, pelo Estatuto e Regimento Geral da Universidade, confiro a você, Aline, o grau de bacharela em odontologia. Obrigada. Amanda Grácia Martins Dias. Confiro a você, Amanda, o grau de bacharela. Obrigada. Ana Cristina Tec. Confiro a você, Ana Cristina, o grau de bacharela. Obrigada. Beatriz Gabriel de Faria. Confiro a você, Beatriz, o grau de bacharela. Muito obrigada. Bruna Caroline Finkler. Confiro a você, Bruna, o grau de bacharela. Obrigada. Caroline Ditzel Dias. Confiro a você, Caroline, o grau de bacharela. Obrigada. Cristiane Priscila Campiolo. Confiro a você, Cristiane, o grau de bacharela. Obrigada. Eduarda Modesto. Confiro a você, Eduarda, o grau de bacharela. Obrigada. Eduarda Rogala Silveira. Confiro a você, Eduarda, o grau de bacharela. Muito obrigada. Felipe Bitarelo. Confiro a você, Felipe, o grau de bacharela. Obrigado. Fernanda Novak Gumi. Confiro a você, Fernanda, o grau de bacharela. Obrigada, professor. Lara Campos Pulitano. Aê, obrigada. Confiro a você, Lara, o grau de bacharela. Larissa Trojan. Confiro a você, Larissa, o grau de bacharela. Muito obrigada. Luana Gondim Togami. Confiro a você, Luana, o grau de bacharela. Obrigada. Lucas Felipe Ianchuque Lara. Confiro a você, Lucas, o grau de bacharela. Obrigado. Maicon Renan Araújo Camada. Confiro a você, Maicon, o grau de bacharela. Obrigado. Marcela Alves de Matos. Confiro a você, Marcela, o grau de bacharela. Obrigada. Mirela Pacheco Coacoschi da Silveira. Confiro a você, Mirela, o grau de bacharela. Muito obrigada. Natacha Beatriz Justus Beira Schaith. Confiro a você, Natacha, o grau de bacharela. Muito obrigada. Nathalie Mayer Tozzetto. Confiro a você, Nathalie, o grau de bacharela. Muito obrigada. Rafael Dalsantos Marcon. Confiro a você, Rafael, o grau de bacharela. Obrigado. Rafael de Oliveira. Confiro a você, Rafael, o grau de bacharela. Muito obrigado, professor. Renan Douglas Lopes. Confiro a você, Renan, o grau de bacharela. Obrigado. Richard Melo Andrade de Lara. Confiro a você, Richard, o grau de bacharela. Muito obrigado. Talita Lorena Rodrigues de Aguiar. Confiro a você, Talita, o grau de bacharela. Obrigada, professor. Tainara Aparecida Alves Pedroso. Confiro a você, Tainara, o grau de bacharela. Muito obrigada. Vitória Juliane de Oliveira. Confiro a você, Vitória, o grau de bacharela. Muito obrigada. Vitória Paulino Abraão. Confiro a você, Vitória, o grau de bacharela. Muito obrigada, Ritor. Yasmin Nascimento Reis. Confiro a você, Yasmin, o grau de bacharela. Muito obrigada, professor. Yasmin Chafransky Ribeiro. Obrigada. Confiro a você, Yasmin, o grau de bacharela. Obrigada. Do curso de bacharelado em enfermagem, Caroline Palogan Reginato. Confiro a você, Caroline, o grau de bacharela. Do curso de licenciatura em educação física, Lorena Rodrigues Pacheco. Confiro a você, Lorena, o grau de licenciada. Muito obrigada. Neste momento, pedimos a assinatura eletrônica de todos os graduados no Sistema Eletrônico de Informação da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Senhoras e senhores, aos mais novos graduados da UEPG, os nossos aplausos. Solicitando a dispensa da leitura da ata, convidamos o conselheiro do Conselho Universitário no exercício da reitoria, professor Silvio Luiz Routes da Silva, para sua saudação e encerramento desta cerimônia. Caros bachareis e licenciada, este momento solene de imposição de grau é um momento extremamente marcante na nossa vida profissional. Porque ele é um momento de festa, mas é um momento de transição de responsabilidades. Então, vocês, a partir deste momento, passam a ter um status social diferente, que é de um profissional que tem a capacitação para o exercício da profissão que escolher. A gente aproveita este momento para parabenizá-los, mas muito mais do que parabenizá-los e parabenizá-las, é agradecer a cada um de vocês por terem feito esse deferimento à Universidade Estadual de Ponta Grossa, de ser a instituição que participou dessa etapa da vida de vocês, que é inesquecível, que é a formação acadêmica de vocês, que lhes garante, a partir deste momento, o exercício da profissão que vocês escolheram. A Universidade Estadual de Ponta Grossa sente um orgulho imenso de ter, por parte de vocês, participado dessa escolha. Então, obviamente, o que os motivou a escolher o EPG para esse processo de formação são inúmeros os projetos. E, obviamente, a instituição sente um orgulho enorme e poder ter participado e colaborado com esse processo de formação de vocês. Esse, digamos, essa solenidade que institui a vocês, esse grau, traz para vocês um nível de... É uma conquista extremamente importante, mas que traz para vocês um nível de responsabilidade maior. A gente tem um colega no Departamento de Física, o professor André, que sempre fala assim... Um dos discursos dele diz o seguinte, que ele traz uma fala lá do filme do Homem-Aranha, quando o Homem-Aranha vai contar para o tio dele que adquiriu os novos poderes. Daí a fala que o tio fala para o Homem-Aranha é o seguinte, novos poderes, novas conquistas, traz no Arraste, nesse processo, novas responsabilidades. Então, aproveitem esse momento de vocês, que é de festa, pela essa grande conquista, que, obviamente, não é uma conquista simples, não é uma conquista fácil. Ela se faz a partir de uma série de vitórias, de momentos felizes, mas também de momentos, às vezes, de frustrações, momentos que, às vezes, a gente pensa assim, ó, vou desistir, mas a gente acaba encontrando nos colegas, nos amigos que a gente leva para a vida, aqui dessa parceria, da instituição, esses desejos que nos motivaram, que chegaram, que possibilitou a que vocês cheguem a cada um desses, desse momento em especial, né? Pode ter certeza que cada um dos professores e colegas e dos profissionais da instituição vão estar sempre à disposição de vocês para que, no momento em que, aqueles que continuam aqui conosco, né, na sua formação agora, após graduação, ou residência, qualquer que seja, mas para aqueles que vão já para o exercício efetivo e profissional, que a UEPG é a casa de vocês. Ela está sempre à disposição de vocês para quando vocês precisarem. E todos os professores da instituição também estão aqui à disposição de vocês dentro desse processo, né? Vou me dar o direito aqui de fazer uma fala especial a uma das formandas que está aqui, porque eu tive dentro desse processo, digamos assim, uma participação mais direta em relação a ela, porque ela foi minha bolsista, né, dentro de um projeto de extensão que é o Projeto Rondon, que é a Priscila. Priscila, não sabe a satisfação que foi de poder fazer essa imposição de igual para você, tá? E nessa satisfação que representa na sua figura e na sua nominação, é a satisfação que também para cada um de vocês da odontologia. Eu estou num momento de excepcionalidade aqui, exercendo a função de reitor em função do momento que a gente passa, que é a de consulta para a nova reitoria, e vocês aqui, bachareis e licenciadas, são o meu primeiro, a minha primeira experiência, né, nesse processo de imposição de grau. Podem ter certeza que cada um de vocês vai ficar na minha memória como um momento importante da minha vida profissional também, e que são elementos marcantes que, quando a gente vai se retirar dessa função de professor mais adiante, esse momento vai estar presente na memória como um dos momentos mais representativos e significativos dentro desse processo. Então, parabéns a cada um de vocês, acho que é a conquista de cada um, a conquista de família e tudo mais, e aproveitem esse momento de vocês, festejem muito, porque não é uma conquista fácil, é uma conquista que se faz de muito trabalho, muita luta, muita dedicação. Meus imensos parabéns a vocês e, de novo, muito obrigado por vocês terem permitido ao EPG ser participativa nesse processo de formação de vocês e que também vocês levam o EPG para o resto da vida de vocês como um, espero que seja muito mais repleto de bons momentos. Muito obrigado a todos. Obrigado, gostaria de você. Obrigada. Universidade Estadual de Monta Grossa congratula-se com os dignos profissionais, cumprimentando-os pelo grau recebido, ao mesmo tempo em que, sendo os cumprimentos aos seus familiares e convidados. Tenham todos um bom dia. Muito obrigada. Bom dia, parabéns a todas e todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Bom dia, parabéns, pessoal. Obrigada. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigada. 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 Obrigada.